Pitico se despediu com um gol, mané. O Flamengo venceu o Tolima. O adeus do ídolo Pitico, cara. Cadê a narração, hein? Ah! Andréas Pereira, está tudo bem. É o recado da torcida do Flamengo aqui das redes sociais. The Last Dance do Pitico. Caralho, o papo... Aí, cara, o papo reto, que aspa forte que você soltou agora. É o The Last Dance do Pitico. A gente estava presenciando aqui. Fiquei arrepiado, mano. Dá para ver o que está casado. Fica cara a cara com o marcador. Dá uma puxadinha para trás. Ô, Rodinas. Ô, Rodinas. O Rodinei é arisco, tá? Porra, mas os caras fizeram a zero ainda. Porra, caralho. Porra, anularam a covardia. Covarde, mano. O que é isso, Germancano? Joguei a ideia. Não parece muito, né? Parece um pouco, sim. Olha o Pitico. Olha ele aí, ó. The Last Dance. Vocês são pico. Vai tomar no cu. Andréas, está tudo bem. Tem que desabafar. Desabafou, mano. Desabafou. Um gol e uma assistência na história da Libertadores. Simplesmente Andréas Pereira. Gênio! Puta que pariu, velho. Eu olhei para o chat quando eu vi que ia defender. Eu falei, cara, descapou a barra. A sequência é o Rodinei trabalhando ali como um segundo goleiro. O Léo Pereira e o Davi Luiz deitadinhos ali, ó. Aí quando ele percebe que a bola vai levantar, os dois, caralho. Se o Caicedo faz, hein? Gênio! Eu recebi a informação de um dos maiores haters do Léo Pereira, do Sr. Guilherme Beltrão, que o Léo Pereira, abre aspas, jogou pra caralho hoje. Um grande lançamento no Miranda. A Ayrton Lucas ficou frente a frente com ele. Miranda bateu direto na direção do gol. E anda, cara. Volta, Diego Alves, por favor. Deu certo a movimentação com o Melendez. Cruzamento no Kumi. Pegou de primeira. Ele não pega em cheio na bola. Chegou fraca. Depois da chicotada do Kumi. Aquela chicote, isso mesmo. Chicote. Já fiz muito gol assim. Pênalti! Ei! Catanho tem espaço. Deu uma puxada no pé direito. Kumi ajeitou, ganhou ângulo. Bateu forte Santos. O rebote, o toque de cabeça dele. É uma porratão de novo, tá?